Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Por me ver assim chorando sem a tua companhia Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua companhia Sem a tua companhia